Meu nome é Heloísa, eu tenho 9 anos. Eu acho que com os dois aninhos de idade eu comecei a cantar. Meus pais sempre me incentivaram porque eles viam cantando, porque eles cantam muito, e me incentivam. Foi legal, foi bom, eu adorei participar desse canto. Foi muito bom eu ganhar em segundo lugar. Senti assim, nossa, será que eu vou conseguir cantar? Eu não sei, eu estava me respondo naquela hora. Eu gostei muito porque na hora que falaram meu nome lá no segundo lugar, eu fui, corri. E deu um abraço tão forte da pessoa que me deu o prêmio. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí E aí Tchau, tchau.